Galerinha, bom dia! Saí da Fernando Dias agora 1h15 da manhã Me bicando aqui pra pegar a Maginal Tietê Atravessar, ir embora, né? Correndo tudo, né? Vamos sair fora dessa bocada aqui Cê é doida? O maior foco de roubo é aqui, né, gente? Aqui na Maginal Tietê E eu me cuido, claro, né? Mas não sabe como é que é, né? Se eles botar o olho e... E eu encomendo a floresta Já era, né? Só Deus mesmo pra livrar e tornar a gente invisível Esse tipo de mal, esse tipo de roubos Eu graças a Deus Posso falar muita coisa Tenho um currículo aí de muitas bênçãos Nunca fui assaltada, nunca fui roubada Então a gente só pode agradecer, né? Pedir pra Deus que continue provendo essas bênçãos, né? Muito, muito perigoso, né, gente? Ó, tinha um monte de caminhão ali pra trás Agora eu já não tô mais vendo ninguém É boa hora também, né? Daqui a pouco eu tô atravesso, tô do outro lado ali E só motivo Batendo soninho já Preguicinha Tô louquinha pra dar um tropico aí Positivo, ó Eu abri na janela aí Tirar o sono Antes de sair de Lavras Eu corri lá no mercado Lá, o Lulu me levou lá Comprei um energético Tomando ele aqui, né? Na verdade o energético não tira sono Merda nenhuma O energético ele dá uma mijadeira Sem vergonha Aí não tem jeito Então automaticamente Deu a mijadeira A gente fica Sem sono, né? Porque É complicado Aí eu vejo um carro preto Eu fico toda cismada Meu Deus do céu Fico com medo aí, né, gente? Agora apontou um FH ali atrás Não adianta que na Marginal Tietê O lugar que mais rouba caminhão Os nossos caminhões Os da Bela Verde Foi roubado Acho que foi roubado Uns dois aqui na Marginal Eu lembro que foi O Scania Amarelo Aquela vez Até eu tava junto O Soledade Saímos da Vila Guilherme Ali carregados De Margarina Essas coisas da Vigor Um bicado pro sul Nós dois, né Saindo dali Depois no horário da Marginal De repente Eu não vi mais O Amarelo atrás de mim Foi roubado A Soledade A Soledade Era o motorista Que tinha na época, né Foi roubado O guri aí Eu Cheguei lá Em Tapicerica No posto 40 Parei Fiquei esperando ele Nada E abandonei, né Vim embora Ah, dali um pouco Meu patrão Onde é que tá o Soledade Meu Deus do céu Perdemos o sinal dele O seguro tá bem louco Atrás dele O rastreador Ah, já era, né Só no outro dia Foi dar sinal de vida aí Quando eles largaram ele Do cativeiro Mas o importante É que não machuque Que não façam nada Pra gente Porque bens materiais Se constroem Tudo tem seguro Agora A nossa vida Nossa vida Não tem seguro não E essa é mais importante Que qualquer coisa, né Gente Começando pingar Começando chover Minha ideia hoje É pelo menos Descer a serra ali Tomara a Deus que dê Não desande muita chuva, né Senão a gente fica muito inseguro Pra andar De noite Um pouquinho de sono E ainda chovendo Pura bucho Mas vai tá boa aí Boa madrugada, gente Que Deus e os anjos ali Eu mesma carregadinha aí Carro cheio Bicado pra casa Pra casa não, né Casa do Rai Lá em Farroupilha Ele vai pra casa Talvez sábado já carrega Tô na expectativa boa aí Do sábado Chegar lá Jogar pro chão E já carregar Uma maçãzinha Ou fruta silvestrinha Qualquer coisa Tá bom pra nós aí O importante é nós não parar E botar os caminhões Pra faturar Boa madrugada, galerinha Deus abençoe cada um E que eu também Continue abençoada aqui Tudo de bom